Pessoal, vamos falar sobre duas eleições muito importantes aqui na América Latina que vão acontecer nesse mês de novembro. A eleição da Nicarágua, que está acontecendo hoje, domingo, dia 7, e a eleição do Chile, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Vamos entender como é que está esse assunto aí e o que isso traz de lição pra gente aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Viva Ação Orleanista Solução Edom Luiz, Açúcar Azulado e Sr. Serelepe. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vamos começar pelo pior caso. A Nicarágua é, sem dúvida alguma, o pior caso que nós temos na América Latina de domínio da esquerda depois de Cuba e Venezuela, evidentemente. A Nicarágua, pra quem não sabe, também teve uma transição por um período pra governos de centro-direita e coisa e tal, mas o Daniel Ortega, que era o ditador da Nicarágua no passado, ele tem todo o histórico do Foro de São Paulo. Era guerrilheiro na época do comunismo e coisa e tal, adorava Fidel Castro, aquela coisa toda. Faz parte do Foro de São Paulo, exatamente. E olha só, é o que eu digo, esse cara aqui é o Lula, se o nego deixar ele ganhar essa eleição. Porque o que aconteceu com o Daniel Ortega foi exatamente isso. Ele foi tirado do poder, entraram eleições, digamos, normais, daí ele ganhou novamente, de novo, com desculpa de que não, eu deixei vocês voltarem, então, eu sou agora democrata, eu sou o Daniel Ortega paz e amor, igual o Lulinha paz e amor. Só que aí ele percebeu o problema e, lógico, ele não vai dar mais mole. Dessa vez ele mandou prender sete pré-candidatos, ou seja, ele deve ganhar essa eleição, tudo indica que ele vai ganhar, porque sobraram apenas cinco pré-candidatos, que são muito pouco conhecidos, não tinha nenhuma chance. Qualquer pessoa que, assim, de alguma forma pudesse ameaçar ele de ser a eleição dele, foi presa como terrorista. É exatamente isso. E vai ser isso que Lula fará se chegar, se eventualmente, por qualquer motivo, resolver voltar. Porque não tenham dúvidas. Bolsonaro fala um monte de merda. Volta e meia ele fala coisa que não deveria falar. Mas a verdade é, em momento algum, ele ameaçou a ordem institucional. Aliás, ao contrário, ele obedece a ordem institucional talvez até demais. E o que acontece é justamente esse negócio. O pessoal fica colocando essa peste de ditador em Bolsonaro, de quem quebra as instituições e coisa e tal, quem é antidemocrático, não sei o que lá. Mas pode ter certeza, ele, Bolsonaro, tem o controle. O pessoal controla ele, consegue limitar o avanço dele. Imagina Lula. Não, Lula, meu amigo, o STF, que hoje é totalmente hostil a Bolsonaro, ia beijar os pés de Lula, ia fazer o que ele quisesse. Pior, o Lula tem apoio do Foro de São Paulo. Não ia ser só aqui no Brasil que ia ter apoio, não. Ia ter toda a esquerda latino-americana, os traficantes de droga, o pessoal todo. Ia todo mundo apoiar Lula porque, lógico, eles querem a esquerda no poder. Ou seja, é a situação que você tem na Nicarágua. O cara, depois que ele foi tirado do poder, ah, não tem eleição legítima, voltou, todo paz e amor, não, vou voltar, mas eu vou fazer eleição normal, coisa e tal, porra nenhuma. Depois que ele entrou lá no poder, meu amigo, ele percebeu que se ele der mole agora, ele sai de novo? Não, não vou sair de novo não, agora, meu amigo, vai ser pra valer. E ele também teve esse negócio de ser preso, ele chegou a ser preso, condenado, coisa e tal, e liberaram ele de novo. Então, no final das contas, olha só, até a Miss Nicarágua, que é a Berenice Quezada, era uma das pré-candidatas, não tinha grande chance não, tinha pouca percentagem de voto, foi presa por terrorista, terrorismo. É o que acontece quando você tem justamente a comunhão de todos os poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todo mundo um acumulado pra fazer o socialismo, pronto, não tem limite nesse troço, esse é o grande risco do Brasil. Então, eu já disse pra vocês, eu acho que Lula não volta, ele não tem chance de ganhar eleição nenhuma, mas isso daqui é um aviso realmente pro que aconteceria se ele voltasse. Só um otário acredita que Lula seria democrata, seria Lulinha, paz e amor, agora, depois que ele foi preso. Se ele voltar agora, meu amigo, ele vai voltar com quatro pedras na mão. Enfim, Daniel Ortega é mais um dessa turma do Lula, da Dilma, do Maduro, do Fidel Castro, do pessoal lá da comunista do Foro de São Paulo, e tá fazendo a merda dele lá, e lógico, vai ganhar essa eleição, vai ganhar, como eu falei, como a esquerda consegue ganhar a eleição agora. Só conseguem ganhar a eleição com apelação absurda. E cada vez mais, mesmo nessa situação, estão perdendo o poder. Então, muito triste o que tá acontecendo lá na Nicarágua, evidentemente muito triste, mas não tenha dúvida. Reparem que aqui no Globo eles não falam em momento algum que esse cara é de esquerda, não tem a palavra esquerda aqui. Vão falar que é de esquerda? Não, isso vai prejudicar Lula e Dilma. Não, eles falam que ele era um guerrilheiro, não sei o que lá, que combateu durante a época do comunismo, não sei o que lá, prendeu todo mundo. Ele era da frente sandinista de liberação nacional, um partido derivado da frente guerrilheira dos anos 70. Mas repara, esquerda, a palavra esquerda não aparece aqui. Esse cara é de esquerda. É do Lula, é da Dilma, é do pessoal do Maduro, é dessa turma do Foro de São Paulo. É um dos caciques desse troço e é ele que tá fazendo esse absurdo. O Globo, pelo menos, tem a capacidade de dizer que realmente é um absurdo. Isso aqui é uma fraude, não é uma eleição. Se você prender todos os concorrentes, é lógico. Ah, vai concorrer com quem, né? Deixou todo mundo que tinha traço na pesquisa e tá concorrendo sozinho agora, né? Enfim. A gente sabe que essa notícia vai acabar mal, que esse negócio vai acabar mal, que ele vai acabar ganhando a eleição. Se não tem jeito, infelizmente, tem que tomar cuidado agora. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Essa é a regra aqui no Brasil. Se Lula voltar, meu amigo, esperem esse tipo de coisa. Bom, um outro lugar agora é uma coisa mais positiva. Lá no Chile, que a eleição é no dia 21 agora, as pesquisas têm mostrado um aumento grande do candidato, do que eles chamam lá de extrema-direita, né? É muito engraçado aqui, o Globo falando aqui, né? O candidato de esquerda. Não é extrema-esquerda, não. Não é extrema-esquerda radical, não. O fato do cara ser um comunista, sindicalista, do extremo da extrema-esquerda, até o pessoal de lá não gosta do cara porque ele é extremo demais, mas, não, mas é só esquerda. Aí o cara da centro-direita, não, aí é extrema-direita que vai no segundo turno, coisa e tal, né? Aquele negócio, né? Sabe como é que é? Já estão tentando dizer aqui, ó, ah, não, que o cara da extrema-direita tá indo pro segundo turno, tá indo com vantagem só porque o cara tá com Covid, não sei o que lá. Vão tentar mandar essa, né? Na verdade, não, ele já vinha perdendo. A gente já falou sobre o caso do Caste, né? O Caste é esse cara aqui, é o chamado Bolsonaro do Chile, coisa e tal. Algumas pessoas chamam ele assim. Não é todo mundo, evidentemente. Mas, exatamente o caso, né? Ele já tava crescendo muito nas pesquisas, eu já fiz um vídeo falando que ele tava na frente, ele passou na frente do Boric, mas que no segundo turno ainda tinha vantagem para o Boric, né? E a boa notícia agora é que agora o Caste tá liderando na primeira e na segunda volta, ou seja, na primeira e segunda turno lá no Chile, né? Ele ganha com pouca diferença no primeiro turno, 36 a 30. Vê que os outros candidatos estão bem atrás aqui, não tão ameaçando os candidatos principais, então tudo indica que deve ir para o segundo turno o Caste e o Boric, ou seja, a centro-direita e a extrema-esquerda. O Sebastián Sichel, que é também centro-direita, que é do presidente atual lá do Chile, né? Ele perdeu muito voto para o Caste, né? O pessoal abandonou o presidente atual para apoiar o Caste, e isso é um ponto que o pessoal que gosta do Bolsonaro precisa ficar alerta, porque isso é um outro fator de risco para o Bolsonaro muito grande. Veja, os pré-candidatos que estão falando aí, nenhum deles ameaça Bolsonaro, nenhum deles. Mas existe a possibilidade de surgir um outro candidato de direita, conservador, religioso, que tire muitos votos do Bolsonaro. Isso é uma coisa que pode acontecer sim, tá? Porque por mais que a gente saiba que, por exemplo, aqueles ataques todos a Bolsonaro tenham sido infundados, não tenham base nenhuma em nada, o fato é que muita gente se sente pressionada contra isso. Um nome novo que seja conservador, de direita, liberal, que tenha, enfim, boas políticas e coisa e tal, e consiga aparecer nesse meio tempo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Caste. O Caste estava meio aqui no bolo geral, o pessoal começou a gostar dele, à medida que ele vai crescendo, mais gente começa a pensar, poxa, peraí, o Sebastián Cichel, que é o candidato do atual presidente, está meio borrado porque o pessoal não gosta muito dele, está sendo muito criticado na mídia, coisa e tal, então acabou crescendo muito nessa onda, né? Então o Bolsonaro tem que tomar cuidado com isso. De novo, não vejo nenhum desses candidatos que estão aí como fazendo sombra ao Bolsonaro, mas pode surgir alguém. Daqui até a eleição ainda tem um ano ainda, ainda falta muita coisa. Não, já não tem um ano, já tem 11 meses. Mas ainda falta muito tempo ainda, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha. E não deixa de ser uma boa notícia mostrar como a esquerda tem força lá no Chile, está com uma boa força lá, tanto que no segundo turno o caixa está ganhando com quase 7,5 pontos de diferença, né? Então aqui nessas reportagens ele mostra que o caixa está ganhando hoje, se for hoje a eleição em tese, se isso aqui se refletir, vai ganhar o caixa, mas lembra, é um ponto importante que eu sempre deixo claro aqui. Negócio de pesquisa vale muito pouco. As pesquisas aqui no Brasil que estão fazendo agora, da eleição do ano que vem, valem lixo. Não valem nada, porque pesquisa um ano antes da eleição não vale nada. Essa pesquisa aqui tem um pouco mais de sentido. Por quê? Porque ela está próxima da eleição. Se ela der um resultado totalmente furado, vai pegar mal para o Instituto de Pesquisa, porque ele previu um negócio e saiu outra coisa na urna. Então essas pesquisas têm um pouco mais de embasamento do que as pesquisas aqui do Brasil, que são todas um lixo, porque, entre outras coisas, estão a um ano da eleição, então não tem lógica mesmo. Muita coisa ainda vai mudar daqui até o ano que vem, até a época da eleição mesmo, para fazer diferença. Então essa história aqui me parece que o Castro tem muita chance. A notícia aqui avisa que ele tem problemas porque ele tem uma alta rejeição entre mulheres e jovens. Então as mulheres e jovens ainda preferem o Beric, o Boric, sei lá aqui, é o socialista aqui, o comunista. Então ele ainda tem esse problema, mas que tudo indica ele tem o caminho para ser eleito lá no Chile. E o Chile, lembra, embora eles tiveram muitos protestos, manifestações enormes e coisas e tal, contrárias ao presidente atual, que quiseram uma nova Constituição, mas lembra, o Chile tem salvação. Porque o Chile, para quem não lembra, olha só, teve um plebiscito antes para fazer a Constituição, daí fazer a Constituição ganhou, mas olha só, eles estão fazendo a Constituição lá agora. Aí depois, depois que a Constituição ficar pronta, então olha só, como é que foi que eles votaram aqui. Teve primeiro uma nova Constituição, então teve um plebiscito para definir se vai ter nova Constituição. Lembra da diferença de plebiscito e referendo? Eu já expliquei aqui. Plebiscito você faz antes da lei, ou seja, você faz um plebiscito para autorizar o Congresso a fazer a lei. No caso aqui, fizeram um plebiscito para autorizar uma constituinte para fazer uma Constituição. Isso passou, eles estão fazendo a Constituição agora. E aí no final vai ter um referendo, olha só. Seja qual for a opção, a Assembleia Constituinte terá um prazo máximo de um ano para apresentar uma proposta, em seguida o texto será submetido a um referendo, que será de voto obrigatório, e se a rejeição vencer, o texto de 1980 do Pinochet continua em vigor. Então, essa Constituição agora, meu amigo, tem uma chance muito grande de ser rejeitada, porque, veja, na votação você não pode votar eu aceito essa parte, mas eu não quero essa. Não. Você tem que aceitar ou tudo ou negar tudo. E a esquerda alheia está botando um monte de lixo nessa Constituição. Se o pessoal do Chile tiver um mínimo de discernimento, simplesmente ignora esse troço todo e acaba com esse lixo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.